Era o jogo de tudo ou não. Eu estava no estádio. E quando vi o rolo Meirelles, ali perto da área, acreditei. Eu gritei, avança Meirelles! Força! Vai Meirelles! É tua! Sobe Meirelles! Não sei o que me deu. Eu nem sou de aparecer na zona de ponta de lance. Mas lembro-me que senti alguma coisa. Que me dizia para subir, para ir lá tentar. Não sei dizer o que foi, mas fez-me acreditar. Mas faz gol Meirelles! Chuta! Marca, faz o gol! E fiz o gol. Uns grandes momentos, há uma voz que puxa para Portugal. TMN, sempre com a seleção.